Cara, pensa numa coisa boa isso aqui, viu? Depois que eu aprendi a vir nesses lava-jatos, a melhor coisa, que em 3 minutos ou menos, você tenha sua vida resolvida, né? Seu carro limpo, você já sai sequinho e já vai embora. Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Começou mais uma semana. Nós estamos aqui, ó, tomando aquele pré-treinão. Já tomei café da manhã. Como hoje é a segunda feriada aqui nos Estados Unidos, nenhum menino tem aula. Então eu tô com a minha galera empesa aqui em casa. Ó, um C4 que eu tô tomando. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que é meu projeto. Ó, animal pack que eu tomo pra ficar bom. Tríbulos terrestres, óleo de peixe, C4 e creatina. Esse aqui é o da minha esposa. Você vai querer o C4? Você vai tomar o seu. Não, pinica não. Aí, a esposa já também já tá se preparando pra fazer, né? Como é que é o seu estilo de treinamento? Não, eu treinava normal, só que em casa, né? Agora vamos fazer o outro treino. Hitbox. 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 Tem uma mulher lá no Brasil que faz, né? É dança. Ela dança, dança e música. No movimento da música, não é dança. Você treina no movimento da música. É, e nossa meta essa semana é ficar sem açúcar, né? É. É. Já comemos um bolo hoje no café da manhã. Você viu? Ai, ai, ai. Essa música é doida. É doida. Eu vou tomar meu prato treino agora. Vou pra academia, vou levar vocês. E depois eu vou lavar meu carro. Vou ali no Lava Jato lavar meu carro. Vou mostrar pra vocês como é que é. E vou seguir o meu dia inteiro aí com vocês. O que é que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar também pra vocês. Ó. Dia lindo, maravilhoso. Fideliza com nós aí. Se inscreva no canal. Tamo junto. Obrigado pela presença. Obrigado pelo fortalecimento de vocês aí. Aqui em Orlando, né? Que vocês gostam de ver como é que é a vida aqui. De um dia também vir pra cá. Meus outros dois filhos estão dormindo. O Isaac tá dormindo até agora. Agora já é onze e pouco da manhã. O Luca acabou de dormir agora. A primeira sonequinha dele do dia. E nós vamos pra cima. Olha só como é que essa mulher tá linda, gente. Vamos, gente. Olha. Menino criar com vó. Que isso, hein? Modelo. Então vamos pra cima. Vou pra academia agora. E lá a gente toca a ideia. Dia lindo por aqui hoje. Plena segunda-feira. Graças a Deus, nada de furacão. Só um sol lindo. Dia top. Céu azul. E hoje, ó. Já tô indo com o meu pré-treino. Vou sair nesse carro aqui. Tá vendo que ele tá sujo? Precisa de um banho. Precisa de dar uma lavada. E eu vou lavar esse carro. Meu carrinho querido. Meu carrinho querido. É. Trouxe lá de Boca Raton. Merece um cuidado especial. Uma limpeza. E agora é nele que nós vamos andar. Nele que nós vamos rodar aí na região, né? Carrinho bom também. Eu tenho aí, né? Tem alguns carros lá embaixo ainda, gente. Que eu não consegui trazer. Assim que eu tiver tempo, eu vou trazer um por um. Mas esse eu já consegui trazer, ó. Quem assistiu o vídeo aí, eu desci de trem lá pra Boca Raton em busca desse carro. Vou ligar o ar aqui, né? Tá calor. E fui lá, desci de trem e subi com ele. Mas aí antes eu troquei os quatro pneus. Eu fui no mecânico pra dar revisão. Troca de óleo. E é um carrinho top. Banquinho de couro. Tudo completinho. Agora eu vou ir pra academia. Depois da academia, eu vou passar no lava-jato. E vou lavar ele. E deixar ele topzinho, limpinho. Já pra gente rodar aí. Beleza? Então acompanha nós aí. Terminando de tomar o pré-treino. Tá fazendo efeito já. Pinica até a orelha. Esse C4 aqui, ó. Você fica igual um Hulk. Você pega até a casa. Aí, ó. O vizinho é tão chato e tão enjoado. Que ele gosta de tampar os carros dele, tá vendo? Pra não pegar poeira e nem sol. Aí você pergunta, por que ele não põe o carro dentro da garagem? Porque a garagem dele tá mais cheia. Tá mais lotada. do que a casa dele. Só bagulheira, gente. O americano é assim. Ninguém põe carro na garagem, não. Eles usam a garagem pra fazer depósito. Certo? Então, bora pra cima. Tamo junto. Aquele abraço. Simbora! Visto aprovado em 60 dias. É isso mesmo que você ouviu. Sabia que tem como você chegar nos Estados Unidos ainda esse ano? A Visa Device proporciona isso pra você. Através da assessoria Turbo, você tem a opção de em 60 dias estar com seu visto de turista na mão. Pra você chegar nesse lugar, nesses Estados Unidos, poder turistar, morar, trabalhar, estudar e realizar o seu sonho de viver em um país de primeiro mundo. Tem uma equipe capacitada, profissionais qualificados com mais de 5 anos de experiência, onde já foram mais de mil famílias aprovadas com o visto através da Visa Advisor, apenas você dando o primeiro passo. Que é o que? Clicando no link aqui abaixo e entrando em contato com eles que nós vamos te encaminhar pra um dos nossos consultores especialistas que ele vai fazer todo o trabalho. É isso mesmo. Não tente fazer sozinho. Entregue nas mãos de quem sabe fazer. A Visa Advisor está aqui realmente pra te atender em tudo que for preciso. Link abaixo, clique e chame um dos consultores pra ter o seu visto e me encontrar nos Estados Unidos, quem sabe daqui 60 dias. Bora lá, chegou a sua vez. Bora, bora, correr atrás do prejuízo. Ó, duas matinhas aí. Papai tá aí de aguinha. E vamos malhar, vamos malhar, vamos buscar. Vamos correr atrás, meu parceiro. Vamos crescer, vamos evoluir. É assim que tem que ser. Meio dia, meio dia. Pode olhar aí, ó. E o pai entrando na academia agora. Ó, ar-condicionadinho tranquilo. Bora fazer o check-in aqui, ó. Chegando aqui agora no lava jato. Solzão bonito. É dia de lavar carro, minha gente. Olha aí, ó. É dia de lavar carro. E vamos lavar esse carro aqui que ele tá precisando, viu? Chegar aqui, ó. Vamos ver quantos que é a lavagem, o que a gente precisa e vamos pra cima, né? Tá vendo? Aquilo que você passa sem precisar fazer nada, ele lava pra vocês ali, ó. Rapazinho novinho já tá ali, indo perguntar. O que que você precisa? Tudo bem, senhor? Vou pegar já a minha carteira, tirar meu cartão pra passar. É uma lavagem normal, né? Só por fora. Nós vamos aí. Vamos lavar o carro, depois vou dar uma aspirada nele rapidão. Eu tenho que ir pra casa, como o saca minha esposa tá esperando. Ela tem compromisso agora, hein? Vai dar certo. Vai dar certo, minha gente. Vamos entrar agora no túnel do tempo. Cara, pensa numa coisa boa isso aqui, viu? Depois que eu aprendi a vir nesses lava-jatos, a melhor coisa é que em três minutos ou menos você tenha sua vida resolvida, né? Seu carro limpo, você já sai sequinho e já vai embora. Mas talvez muitas pessoas me mandem uma mensagem falando de Ah, mas não arranha o carro. Cara, mas carro aqui é tão supérfluo, é tão trocável que a gente não se apega muito a carro, entendeu? Então a gente prefere ter a agilidade no tempo do que ficar uma hora, duas horas lavando o seu próprio carro da sua casa. Aqui a gente não tem tempo. Então arranhado no carro é a mínima coisa, porque ano que vem você troca. Você não pode pegar amor ao carro aqui. Ninguém pega amor ao carro. Por mais que seja um carro próprio, no ano seguinte você já perde a graça no carro. Igual eu, eu tô com essa Highlander minha, eu vou trocar ela em breve. Eu lavo ela aqui, às vezes tem um ranhadinho. Eu não fico, ai meu Deus, ranhou meu carro. Por que carro é tão barato e acessível? E bola pra frente. Bola pra frente, vamos evoluir, vamos trocar de carro, vamos fazer acontecer. E é isso mesmo. Agora o trem parou no meio do caminho aqui, viu? E agora? Pensou esses trem pararam aqui no meio, o que que eu faço, hein? Tipo, eu tenho que sair. Vamos lá. Há uma luz no fim do túnel. Aí galera, agora eu tô na fase de limpar as rodas, né? Porque quando você passa aqui, não limpa 100%. Aí tem que passar um paninho aqui pra tirar a sujeira de dentro da roda. E pra manter o carro bem limpinho, tranquilo. É bom fazer isso, né? Porque ele dura mais tempo. A gente cuida das coisas. E eu gosto de andar com o carro limpinho. Aí eu chego em casa, vou passar um pretinho nas rodas. Pra ficar top. Pra andar estiloso, né? Ó. Daquele jeitão, meu pai. Daquele jeitão, meu pai. Zero, zero bala. Aí aqui tem uma aguinha que você joga no pano, tá vendo? Ó. Uma aguinha no pano. E uma aguinha na roda. O jato bom é isso aí, ó. Quando tem essa musiquinha rolando ali, pra você ficar mais animado. Solzão bonito rachando, ó. Hei, pai. Bora pra cima viver. Bora evoluir, bora crescer. Bora fazer acontecer, minha gente. Fazer acontecer, de verdade. Bom, cheguei em casa agora. Duas e dez da tarde. Uma minha janela. Meu almoço, quer dizer, né? Ovo cozido, salada. Uma carne aqui moída. Meio que uma almôndega. Os meninos tão ali. Minha esposa tá lá em cima. Em uma reunião que ela tem. O Luca tá dormindo. E agora eu vou almoçar em paz, aqui em casa. Diazão lindo ali. Já fui na academia, lavei o carro. Agora almoçar. E a tarde eu tenho umas reuniões pra fazer aqui em casa. Online mesmo. Acho que eu vou sair pra um lugar que eu vou levar vocês também mais tarde. Vamos pra cima. O dia tá acontecendo. Tá na metade ainda, né? Vocês tão acompanhando aí. Vamos ver que eu tô com fome. Esse prato tá bonito, hein? Vamos lá. E vocês sabem, né? Como eu lavei o carro, pra mim, se não tiver isso aqui, ó. Pretinho pra passar no pneu. Pra mim, não dá diferença. Ó. Tá vendo? Lavei o carro, mas não tá pretinho. Olha a diferença só que vai ficar aqui, ó. Olha isso. Outro nível. Outro nível. Olha aí. Olha a diferença. Desse pra esse. É ou não é? Então vamos agora fazer igual com todos. É igual um colega meu falou. Ele falou, cara, é a mesma coisa de você fazer cocô e não limpar a bunda. O pretinho no carro que lava. É ou não é? Vou rir de rir quando ele me falou isso aí. É mais ou menos isso. Tá vendo? Olha aí, que top. Olha aí, ó. Tô aqui com o tempo à tarde com os irmãos. Olha lá, ó. Tá rolando um fight ali, ó. Fih, você empurrou o Isaac? Então pula aí pra galera ver que você é bom mesmo, ó. Viu, meu filho? O que é que eu te espero aí? Fica que um dia é você ali, ó. Fica que um dia é você. Chegou a hora do lanche. Olha lá, o Luca tá comendo o lanche dele ali já. E o que a esposa preparou pra nós? Olha isso, gente. Um brownie, bolinho de chocolate, né? É. O cafezinho já tá aqui, quentinho, ó. É aveia, cacau 100%, leite. Aveia, cacau 100%, leite. Nós vamos agora experimentar. Olha isso. Diz que tá quente. Ó, fica até na luz aqui, ó. Com canela. Com canela. Ganhou! Primeira vez, gente. Olha isso. Com o cafezinho. Brinde. Ficou bom, mano? Você prendeu aonde isso aí? Sim. Na receita? É, no Instagram. Instagram, olhou no Instagram. Primeira vez, já fez? Foi, fiz agora. Primeira vez. Eu falei, não sei como é que vai ficar. Nossa, mas ficou bom demais, gente. Olha isso. Nada de açúcar. Ah, é? Zera açúcar? É, não tem nada de açúcar. É cacau 100%. Tem duas colheres de mel. Na receita toda. Deu quatro bolhinhos. Maravilhoso. Eu nem tava brincando. Que isso? Ficou bom demais, ó. Pessoal, eu tô aqui trabalhando no escritório. Já são nove horas da noite, cara. Eu entrei aqui dentro umas seis horas. Seis, sete, sete, nove. Três horas trabalhando focado. E nem deu pra gravar mais coisas pra vocês. Porque, assim, foi uma tarde bem corrida. Que eu tive que fazer um projeto aqui, né? Tô trabalhando aqui. Uma vez escureceu de noite. As crianças já estão dormindo. Eu nem jantei. Então, eu vou descer, jantar, tomar um banho e descansar. Então, o nosso vídeo foi meio que resumido. Porque o que eu tinha pra fazer na rua, eu mudei o plano pra atender uma demanda aqui no escritório. Então, vamos pra cima, né? Eu vou ver se eu continuo mostrando aí a hora que eu estiver jantando. E finalizo o vídeo pra vocês. Mas, foi uma tarde focada. Mas, ainda bem que deu certo. A gente fez o que tinha que ser feito. E a gente tá avançando. Isso é o que importa, né? Então, tamo junto aí. Bora descer e vamos jantar. Porque amanhã tem muita coisa abençoada pra viver. Cheguei agora pra jantar. Olha o que que tem pra nós aqui, ó. Franguinho ao molho. Arroz. E salada. Que isso? Bateu aquela fome agora. Todo mundo já comeu. 9 e 6 da noite. Então, é hora de jantar. Minha esposa já tá tomando banho. Os meninos já tá dormindo. E a gente coloca os meninos pra dormir cedo aqui. Por quê? Porque todo mundo acorda pra ir pra escola amanhã. Sete horas da manhã. Certo? Então, você tem que dormir cedo pra descansar bem. Então, agora vamos jantar. Vai comer. Colocar aqui, ó. Aqui o arroz. Arroz branquinho, gente, ó. Um franguinho ao molho. Cê tá doido. Bão demais. Vou passar um pouquinho aqui. Pra não comer muito, né? Franguinho ao molho. Eu vou pôr uma pimentinha ainda, viu? Bão demais da conta. Cê tá doido. Ó. Bão, pão, bom. Tá bom. E agora? Vou colocar uma saladinha aqui também, né? Saladinha pra ficar saudável. Tranquilinho. Fechou. A janta do pai. A janta do pai. E aí? Alguém servidos? Bora comer comigo aí? Chega aí. Bora ver jantar. E aí? Legenda Adriana Zanotto